Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista, a segunda do dia 12 de janeiro, e essa entrevista vai ser bastante importante na minha avaliação, porque vai ser a primeira entrevista que nós vamos conversar com alguém que está se candidatando para algum cargo legislativo nas eleições de 2022. Lembrando sempre que a intenção de fazer essa sessão eleitoral, assim como nós fizemos em 2020, bem no comecinho do canal, não é declarar apoio para tal ou tal candidato, mas sim mostrar os candidatos da esquerda e as suas diferentes pertences do pensamento, suas diferentes ideias, concepções políticas e tudo mais. Então, o nosso primeiro convidado aqui é o Wenderson. Tudo bem, Wenderson? Antes da gente começar o nosso bate-papo, por favor, se apresente. Boa noite, vocês me ouvem bem? Você me ouve bem, meu querido? Boa noite, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Wenderson Dias, da Rede Estadual, 16 anos de magistério, eu leciono as disciplinas de sociologia e filosofia. Sou do pessoal desde a coleta de assinaturas, hoje eu faço parte da direção estadual e temos um grande desafio aí pela frente nesse ano de 2022, que é principalmente mantermos, nós temos que nos manter vivos, nós temos que sobreviver à pandemia, nós temos que enfrentar Bolsonaro e o bolsonarismo desde já, mesmo antes do processo eleitoral. E especificamente, em particular, eu contribuo hoje com a construção da unidade do campo democrático, do campo de esquerda, né? A gente está buscando da... de todas as formas que estejamos todos juntos, os 11 partidos de esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, os trabalhadores e os desempregados, para a gente conseguir resgatar a dignidade do nosso país. Maravilha, Wenderson. Então, vamos aí para a primeira pergunta do nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse, que você falasse um pouquinho, né? De como que você está vendo a conjuntura nacional nesse momento, né? E como que você... qual que é a perspectiva sua para as eleições, né? Que vão ocorrendo no final de outubro? Então, é... a conjuntura sempre foi algo muito inconstante, muito... é... mutável, né? Isso aí parece até redundante eu falar. Mas, neste momento, de uns tempos para cá, essas mudanças na conjuntura, elas se potencializaram, né? A gente não tinha essa ideia há alguns meses atrás, né? Foi no meados de 2021, a gente que a gente tinha uma expectativa, a gente tinha uma esperança e que foi atendida, né? Que no mesmo momento em que o governo federal apresentou um projeto de congelamento do... do... do salário do funcionalismo público, foi a PEC 186, nesse mesmo dia em que os parlamentares de esquerda votaram contra a PEC 186, foi restabelecido os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, nesse momento, tudo que vinha se construindo antes teve uma transformação, né? Porque, até então, o pré-candidato do PT à presidência era o Haddad, né? Com essa novidade, o Lula se torna o candidato natural desse campo de esquerda, desse campo democrático, né? E, embora nós, do PSOL, construímos a nossa história ao longo de toda ela, apresentando candidatura própria, hoje, o campo majoritário, grande maioria dos setores compreende que, mais importante do que a gente insistir no lançamento de uma pré-candidatura, especificamente do PSOL, mais importante, hoje, a gente está envolvido na construção dessa unidade, né? Provavelmente, o entendimento é que, lá em 2018, nós subestimamos a força do bolsonarismo, nós subestimamos a força do Bolsonaro. Então, nós não vamos cometer o mesmo erro, né? A grande maioria do PSOL, inclusive, no último congresso que a gente fez, a gente sinalizou isso, que a prioridade agora é, como eu disse no início, derrotar o Bolsonaro imediatamente, né? Lutar da forma legal, da forma que nos compete enquanto partido político, enquanto cidadãos, pelo fora Bolsonaro. E, se isso não acontecer, quando chegar o processo eleitoral, devemos estar todos juntos, PSOL, PT, EC do B, PSB, Rede, PV, todos os partidos de esquerda, para construir unidade nacionalmente e também nos estados, né? E, hoje, o maior articulador a nível nacional que nós temos, tem que ser reconhecido, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sul. Mas, Wenderson, uma coisa que me preocupa bastante aí, né? E aqui vem caminho para uma pergunta mais polêmica, né? É a questão da, de uma possível chapa Lula e Alckmin, né? Eu sou daqui do estado de São Paulo e eu fui professor da rede pública e eu sei como que foi os desmandos do PSDB, né? No estado, para poder olhar com o pé atrás com essa provável chapa. O pessoal mantém essa sua política, né? Eleitoral, mesmo com o Alckmin vice? E como que você vê essa articulação do Lula com o Alckmin? Então, os partidos políticos, né? Eles têm uma identidade, uma independência, né? Como eu falei, ao longo desses 17 anos, o pessoal conseguiu construir uma identidade, uma autonomia dentro do espectro político nacional, né? A gente, o partido foi fundado a partir da expulsão de alguns parlamentares do PT que votaram a reforma da Previdência. Nós viemos fazendo uma oposição ao governo Lula e ao governo Dilma, uma oposição responsável, coerente, e no momento que Dilma sofre o golpe, o partido se posiciona, não favorável ao governo Dilma, mas se posiciona contra o golpe e isso proporcionou uma reaproximação entre os companheiros do PSOL e os companheiros do PT. O que que ocorre? O PSOL já sinalizou que essa articulação não é algo que seja da nossa simpatia, né? Tendo em vista isso que você, Guilherme, já declarou de forma suscita, nós sabemos, inclusive, que o Alckmin foi parte desse golpe, né? Foi parte desse golpe. Mas eu, em particular, eu não tomei uma posição pública quanto a isso, porque nós estamos travando um debate interno a respeito disso e o Lula tem toda a liberdade para fazer as articulações que ele tem que fazer enquanto liderança nacional. Como você vê, eu não sei se você acompanhou e se as pessoas que nos assistem acompanharam, a saída do Freixo, do PSOL, a saída do Dino, do PCdoB, ambos foram para o PSB, porque isso tem uma perspectiva de construir dentro do campo de centro-esquerda. Nós não podemos dizer que o Alckmin é um camarada de centro-esquerda, mas nós também não podemos dizer que ele é uma liderança de extrema-direita, que ele é um cara antidemocrático, é um antidemocrata, né? Eu acho que é precipitado, até porque isso não se configurou ainda, né? O Lula tem feito esse ensaio em direção ao Alckmin, provavelmente, o pessoal vai se posicionar contra essa articulação, mas como isso ainda está no campo dos ensaios, no campo das aproximações, não se concretizou ainda, qualquer posição é prematura também, né? Tanto no dia quanto no partido. Mas, Anderson, agora eu fiquei um pouco meio preocupado, porque você fala que o Alckmin, por exemplo, não mostrou uma posição antidemocrática, mas, por exemplo, daqui a dez dias, vai ter um ato aqui em São José dos Campos, da qual o Mesa de Debate está convocando junto com outras 80 organizações, entidades, a gente faz parte desse chamado, é o ato para lembrar do massacre do Pinheirinhos, que foi na época do governo Alckmin, né? Mesmo assim, você coloca que o Alckmin não mostrou uma postura antidemocrática, porque, para mim, isso foi bastante antidemocrático. Eu, particularmente, o meu desejo, em particular, seria que nós pudéssemos construir uma chapa sem o geral do Alckmin, né? Que nós pudéssemos buscar, construir uma chapa, mas uma figura, uma identidade de esquerda. Mas eu, como eu disse para você, eu acho que é prematuro, porque a gente tem que tentar avaliar, e eu acho que é isso que tem sido feito, quando o Lula vai em direção ao Alckmin, qual o impacto disso dentro dos movimentos sociais, dentro dos partidos de esquerda, eu imagino que ele não vai comprometer o apoio de todo esse conjunto de pessoas para insistir na questão do Alckmin ser o vice dele. Eu não sei se eu me fiz entender. Isso que está acontecendo é um ensaio, é um teste de como que vai ser recebido essa articulação dele. E as lideranças, inclusive dentro do próprio PT, se movimentam em relação a isso. Então, o Lula tem a experiência para fazer essa avaliação do sacrifício que pode ser a insistência dele em relação a isso. Em relação a trazer o Alckmin, tirar o Alckmin do PSDB, levar para um partido que está dentro do campo de esquerda para ser o vice. É por isso que eu acho precipitado a gente ter uma posição sólida em relação a isso. Eu prefiro ficar no campo da avaliação. Certo. Anderson, outra questão que eu queria perguntar para você, esse é um debate um pouco mais, digamos assim, ideológico, que é o seguinte, é possível mudar a nossa realidade através das eleições ou a gente só muda o mundo através da luta? Guilherme, a sua fala partiu no final. Você está me ouvindo? Estou, estou escutando. Então, repetindo a minha pergunta, é possível mudar a realidade através das eleições ou isso só vai acontecer com a luta? Sim, não é o ideal. A gente sabe que o processo eleitoral é um mecanismo predominantemente de domínio burguês. O ideal, o mundo ideal para o partido de esquerda, para os movimentos sociais, para o nosso campo político, seriam o investimento de nossa energia nas bases, nas organizações sociais, na sociedade civil organizada, nos sindicatos. Mas nós não estamos deixando de fazer isso, certo? O processo eleitoral é mais um instrumento. Tanto o Lula, quanto o PT, quanto a esquerda, percebeu que o governo anterior do presidente Lula, através da conciliação de classes, não foi o ideal. O que foi ganho, o que a classe trabalhadora teve de ganho foi muito pouco do que nós poderíamos ter se o ex-presidente Lula tivesse tido a coragem de realizar um governo de esquerda, um governo voltado para a classe trabalhadora, um governo de transformações efetivas. Mas eles optaram por um governo de conciliação de classes. eu tenho visto as últimas colocações dele, em reforma trabalhista, em revê algumas questões, isso até não teve uma boa repercussão junto ao Alckmin, junto a essa galera que poderia vir a se aproximar do Lula. eu não sei efetivamente se essas declarações dele são declarações, se esse é um jogo de cena ou se ele realmente aprendeu com os erros que ele cometeu. O meu papel, eu acho que o papel do PSOL, nesse momento, é continuar naquilo que nos deu identidade, naquilo que nos deu confiança, tanto das pessoas que veem o PSOL como um efetivo partido de esquerda, quanto daquelas pessoas que votam no PSOL. É continuar da forma como você falou, investindo na luta, investindo na base, investindo nos movimentos sociais sem estar conectado com as articulações do processo eleitoral. Porque, num determinado momento, num primeiro momento, a gente caminhou como? Era a Heloísa Helena, a expulsão dos parlamentares, Heloísa Helena candidata, a gente só fazia aliança com o PSTU e o PCB. E ali a gente teve o melhor resultado eleitoral da história do PSOL. Ao longo da trajetória do partido, foi acertada o lançamento do Plínio, o lançamento da Luciana, até o lançamento do Boulos. Mas nós percebemos que, naquele momento, a gente desidratou um pouco, porque não as pessoas da esquerda, mas a população, de um modo geral, que temia a eleição do Bolsonaro, deixou de votar no Boulos. Alguns deixaram de votar na Marina, outros deixaram de votar no Ciro Gomes, para que tentasse, através do Haddad, impedir a eleição do Bolsonaro. E a gente vê que isso vai se repetir agora. Então, a gente tem que ter uma certa cautela, não em relação às lutas nas ruas, não em relação à nossa postura nas ruas, mas em relação às articulações que estão se dando em torno da unidade, a gente tem que ter uma certa habilidade, uma certa cautela, para que a gente não cometa um erro de ficar no isolamento. Porque hoje não é cabível, eu posso estar cometendo um erro para falar isso, mas hoje não é cabível você ter a candidatura do Lula, a candidatura do PT, a candidatura do PSOL, a candidatura do PSB, a candidatura do Rede, do PV, do PC. Não é cabível, porque a gente tem que, como um mal maior, derrotar o bolsonarismo e derrotar o Bolsonaro nas eleições, caso a gente não consiga que isso aconteça nesse período que antecede as eleições. Porque o sistema, as forças políticas do país, a gente depende que eles também tenham interesse no afastamento do presidente. A gente tem que criar um sentimento tal, um movimento tal de rua, que isso seja pressão para que o exemplo... Hoje o presidente da Câmara é do Centrão, o Centrão controla a Câmara. Então, como é que a gente vai contar que esses caras vão tramitar o impeachment do Bolsonaro sem a pressão popular? Então, provavelmente, até o Centrão vai abandoná-lo se perceber que ele não é um candidato viável nas eleições. mas, até isso acontecer, o Centrão vai fazendo jogo com os parlamentares, uma grande quantidade de parlamentares que não são do Centrão, mas são do PSDB, são do MDB, são de partidos que alegam não estar com o Bolsonaro, mas que no Congresso votam com o Bolsonaro. Então, a gente não tem hoje uma base confortável no parlamento para encaminhar com o processo de afastamento. Não sei se eu me fiz entender. Certo. E tudo em cima que você colocou, você não acredita em uma possibilidade, por exemplo, de uma candidatura do Glauber, que é uma demanda reivindicada por alguns companheiros do PSOL que se opõem à política majoritária. Como você vê essa possível candidatura do Glauber? Sim, eu acho louvável que, não agora, mas antes desse momento que nós estamos aqui, o Glauber tenha se apresentado como pré-candidato. É legítimo, é um companheiro que tem o nosso profundo respeito, é uma pessoa que tem a minha grande admiração. Ele esteve algumas vezes aqui em Nilópolis, que é o município onde eu exerço a minha militância, nos ajudando. Desde que ele ingressou no PSOL, ele tem contribuído muito com o crescimento do partido, como liderança, como parlamentar, não há nada que o desabone. E é uma característica do PSOL, na sua essência, socialismo e liberdade. Então, o Glauber está tendo toda a oportunidade dentro do partido, fora do partido, para que ele viabilize sua pré-candidatura. E não há incoerência em que nós estejamos conversando com as demais forças políticas, com os demais partidos de esquerda, para construir essa unidade. No último congresso agora, que foi o congresso que definiu a nossa perspectiva, as nossas demandas para apresentarmos para o país, e que definiu as novas direções estaduais e a nova direção nacional, nós acordamos que essa definição efetivamente será realizada no congresso oficial do partido. Se o partido vai ter candidatura própria, se o partido não vai ter candidatura própria, então, o Glauber, ou qualquer outro companheiro ou companheira, tem uma margem de tempo para viabilizar a sua pré-candidatura, para defendê-la, e fazer que as demais forças do partido entendam que seria melhor o PSOL lançar uma candidatura própria do que estar em uma unidade do campo democrático, ou uma coisa do inviabilizar a outra. E nós estejamos no campo democrático, e que o nome viável do campo democrático seja o Glauber. Entendi. Mas, Anderson, uma coisa que eu acho que já é discutida, já faz algum tempo, dentro da esquerda, e até mesmo em alguns cientistas políticos, é que o bolsonarismo não está muito afim de aceitar a derrota, inclusive toda essa papagaiada, toda essa baboseira de voto impresso, vai nesse caminho, nesse sentido, de não aceitar que o Bolsonaro pode perder as eleições. E aí, como reagir a isso? Porque, para mim, só mostra que o Bolsonaro não vai ser derrotado nas urnas, e sim nas ruas. Você diz o quê? Em relação ao temor, o temor da... De não aceitar uma derrota eleitoral nesse ano. Bolsonaro perde a eleição e tenta um golpe, alguma coisa dessa natureza. É, de não aceitar a derrota. Eu, em particular, eu não subestimo a força do Bolsonaro, eu não subestimo o bolsonarismo. Mas, por outro lado, eu avalii da seguinte maneira. O Brasil não é um país, com todo o respeito que eu tenho a qualquer país que não seja o Brasil, mas o Brasil, que, antes do Bolsonaro, era a sexta economia do mundo, mesmo que ele tenha regredido nesse sentido, ele tem um papel, ele tem um papel importante dentro da conjuntura internacional. Isso é um ponto. e ele não teria o apoio semelhante ao apoio que teve os militares quando deram o golpe em 1964. Nós estamos em outra conjuntura. E aí, além dessa questão internacional, do potencial do Brasil, do papel do Brasil na organização mundial, existe que, para que ele realizasse isso, ele precisaria ter uma harmonia, uma liderança em relação às forças armadas. E isso está claro, isso está claro, que ele não possui, ele não possui essa liderança sobre as forças armadas. Agora, nessa semana, nós tivemos manifestações tanto do exército quanto da marinha em relação a ele. Ele não tem legitimidade sobre as forças armadas para orquestrar um golpe. Em relação à milícia, a milícia trabalha dentro do mundo obscuro, ela não tem esse poder de mobilização, ela pode se envolver em casos isolados, tipo o assassinato da Marielle, algo assim dessa natureza, uma ação, uma ação individual, uma ação terrorista dessa natureza. Mas a milícia, enquanto força política, ela hoje tem condições de eleger um vereador, ela tem condições de eleger um deputado, sim, mas ela, o que sustenta, o que sustenta, o que dá força à milícia, é ela trabalhar dentro das sombras, dentro do que é obscuro. eu não a vejo com esse poder de mobilização e a gente tem visto que toda a convocação do Bolsonaro para que os bolsonaristas estejam nas ruas são coisas horríveis, é um fracasso de mobilização, um fiasco, ele só se mantém hoje dada o cargo que ele exerce, mas eu também não sei o quanto tempo o sistema vai digerir, vai mantê-lo sobre essa cadeira de presidente. Nessa semana teve um grupo de empresários, um grupo, eu esqueci o nome, está aqui no meu arquivo, mas eu esqueci o nome, eles falaram que não vão investir no Brasil enquanto o presidente for Bolsonaro, é uma grande organização de empresários internacionais, eu esqueci o nome, mas enfim, então ao longo dessa semana teve as declarações do presidente, do diretor da Anvisa, teve a declaração do exército em relação à vacinação, então o cerco está se fechando, eu acho provável que ele, a personalidade dele insana, ele seja capaz de tentar alguma coisa, mas não vai ter repercussão, não vai ter apoio, seria algo semelhante ao que o Donald Trump fez naquela ação ridícula quando ele perdeu a eleição, eu não vejo, eu não estou, parece um paradoxo, mas não é, eu não o subestimo, mas eu também não vejo hoje ambiente, circunstância e força para ele conseguir isso, ele, ele na verdade, ele é um confarrão, um, um, ele vive de externar isso, ele externa uma loucura dessa, que é voto impresso, eu não vou aceitar a derrota, e isso fica aí uma semana se repercutindo na mídia, enquanto o Paulo Guedes e o governo dele fazem, tiram direitos da classe trabalhadora, entregam empresas, vendem empresas públicas, isso é tudo fumaça, eu não vejo consistência nisso. Whindersson, eu acho que agora a gente precisa conversar um pouco sobre questões que atingem a classe trabalhadora, e um dos problemas que nós estamos vendo hoje é a questão da fila do osso, né? Qual é a resposta que a esquerda, as candidaturas de esquerda têm que dar para a questão da fome, né? Então, como nós não temos, como nós não temos hoje, são mínimas os municípios governados pela esquerda, nós temos alguns estados que os governadores são de esquerda, institucionalmente algumas coisas têm sido feitas não só em relação a esse socorro, né? Não só em relação a esse socorro. Hoje mesmo eu li que o Flávio Dino repassou o dinheiro do débito para os profissionais de educação. Então, os governadores de esquerda têm procurado atender esse socorro a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Enquanto sociedade se vê organizada, enquanto partidos políticos, algumas coisas têm sido feitas em relação a cadastrar famílias para tentar dar um socorro na questão alimentar. Você vê que o próprio movimento dos trabalhadores sem terra tem se movimentado em questão de fazer essa assistência, esse atendimento, esse socorro e cobrar do governo, fazer pressão no governo federal e nos governos estaduais que estão na mão dos conservadores para ter atenção a essa questão da fome no país. E a gente tem percebido que a nossa ação não tem conseguido atingir de forma satisfatória. É por conta disso que a gente tem que fazer pressão no governo federal para minimizar isso. Na sua opinião, quem é o culpado do Brasil ter entrado de novo no mapa da fome? O governo federal. porque quando era no governo do PT, você tinha um órgão, eu esqueci o nome do órgão, que era uma reserva alimentar. Então, quando subiu o preço do feijão, não sei se é Conab, acho que é Conab, quando subiu o preço do feijão, quando subiu o preço do arroz, os itens da cesta básica, você tinha em estoque, aí você conseguia manter os preços dos alimentos da cesta básica num valor baixo. A Petrobras é uma empresa mista, mas que no governo do PT, ela tinha uma predominância de uma função pública. então, eles tinham o compromisso de manter o preço do gás baixo, o gás de cozinha ficava a um preço baixo. Você tinha um investimento na agricultura familiar, então, tudo isso foi abandonado, tudo isso foi abandonado. Soma-se a isso a alta da inflação e o desemprego e a não geração de novos empregos, então, eu associo a uma, ao governo federal atual, cuja gestão é voltada para o capital especulativo, voltada para o grande empresariado, com o sacrifício da classe trabalhadora. sim, eu queria que você fizesse uma avaliação, já que estamos conversando sobre o governo federal, a atuação do governo federal em torno da pandemia e o que que o governo federal não fez que ele poderia ter feito para poder frear a contaminação, o número de casos e o número de óbitos. Não, nós tivemos uma situação muito esdrúxula no país, nós tínhamos uma, um sistema de vacinação de excelência, nós tínhamos uma, uma rede de vacinação de excelência, o que nós ainda temos e é o que está, e é o que está nos, nos, nos impedindo de estarmos numa situação pior. Mas nós tivemos uma situação esdrúxula porque em nenhum país do mundo o seu governo combateu as medidas sanitárias idealizadas, deliberadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, enquanto nós tínhamos todas as autoridades, todos os governadores, foi necessária a interferência do judiciário. Enquanto estava uma grande parcela dessas pessoas, os profissionais do SUS, os profissionais da Fiocruz, do Butantan, enquanto todos estavam imbuídos de pensar e como tratar a pandemia, de como conter a pandemia, a figura do presidente da República se tornou o grande agente de combate às medidas sanitárias. e aí, por mais que nós estivéssemos a par das informações, nós tivemos um número considerável que nós não... Aquela parcela de pessoas que não podemos subestimar, um número considerável de pessoas que reproduziam de forma veemente, de forma enérgica e violenta, o discurso do presidente da República contra a vacinação, contra as medidas preventivas, as medidas externadas pela Organização Mundial de Saúde. usar uma máscara se tornou uma coisa simples, que era uma medida preventiva, uma medida científica, usar uma máscara em vários lugares do Brasil era um motivo de as pessoas chegarem às vias de fato. A vacina se tornou um instrumento político entre uma parcela das pessoas que se baseavam no que a ciência e no que as autoridades de saúde diziam e nos bolsonaristas para demonstrar que estavam fiéis ao seu presidente, fiéis às insanidades externadas por ele. Então, se você chegava no local, numa farmácia, no mercado, e o funcionário pedia para usar a máscara, o bolsonarista não usava, o bolsonarista queria partir com violência para aquela pessoa, para ficar claro que a posição do presidente era a posição que ele confiava. Se nós não tivéssemos a intervenção do Supremo, nós estaríamos numa situação muito mais trágica do que nós nos encontramos hoje. então, nunca na minha vida, nos meus 48 anos, eu imaginei que nós estivéssemos diante de uma situação como essa, o presidente da República, o maior estimulador da expansão da pandemia no seu país. Ô, Anderson, eu acho que a gente poderia falar agora, primeiramente, em qual você vai se candidatar a deputado estadual, no Rio de Janeiro? Sim. Sim. E como que uma candidatura pode ajudar numa luta? Como que funciona essa articulação? Como que uma candidatura pode ajudar numa greve, numa ocupação de moradia? Então, como eu disse, hoje eu faço parte da direção estadual do partido e nós compreendemos que seria necessário que eu tivesse atendendo esse compromisso, essa responsabilidade de participar do processo eleitoral, não somente como mais um militante, mas que eu pudesse me apresentar como pré-candidato estadual dentro do Rio de Janeiro. A gente insiste na questão de que o mandato, a gente idealizou isso, efetivamente. Nós estamos num momento que esse momento não é o momento da campanha, é o momento que a gente faz uma pré-campanha, algumas coisas que são permitidas serem feitas pela legislação eleitoral para que a gente não incorra numa campanha antecipada. Então, esse é o momento da pré-campanha. E no momento da pré-campanha, a gente já idealizou, já externou e a gente tem um compromisso efetivo que ela é participativa, ela é democrática, ela é coletiva e ela é plural. E caso ela venha ser exitosa, ela venha, caso nós venhamos a conseguir o mandato de deputado estadual, da mesma forma ela será participativa, democrática, coletiva e plural. O mandato estará a serviço do conjunto das pessoas que assim participam, não, desculpa, deixou-me expressar melhor, o mandato estará a serviço do povo do estado do Rio de Janeiro. E, como um deputado estadual, como um deputado estadual não é um agente executivo, não é um prefeito, não é um governador, nós tivemos que pensar algumas coisas em que nós deveríamos focar. Então, democraticamente, nós construímos que nós temos três eixos de trabalho. Educação, segurança pública e meio ambiente. Mas o meio ambiente relacionado à segurança alimentar, relacionado à produção de renda a atender através do hortoescola, o projeto que a gente tem, gerar emprego e atender essas famílias em vulnerabilidade. A educação é a base para todas as demais demandas. Eu, como professor da rede estadual, me cerquei de pessoas qualificadas e de excelência para a gente elaborar um projeto de educação que não está fechado, está sujeito a que outras pessoas possam, de forma democrática, estar contribuindo com a construção desse projeto, um projeto da valorização do funcionário público, da escola pública de qualidade. Na segurança pública, a gente está tentando construir um projeto de uma polícia voltada para a sociedade, uma polícia que atenda à sociedade, não uma polícia que atenda à classe dominante, não uma polícia que seja um instrumento para oprimir o trabalhador, não uma polícia com uma letalidade tal que ela entra numa periferia de forma inconsequente e vem aceifar a vida de inocentes como a gente tem acompanhado a todo dia nos jornais das pequenas e grandes mídias. Então, são os três eixos, educação, segurança pública e meio ambiente na área de segurança alimentar. É o que a gente vai apresentar e é o que a gente tem construído na pré-campanha e vai apresentar para a sociedade no momento que for permitido pela legislação eleitoral. sim, mas em relação a como isso pode contribuir porque no momento em que a gente eu penso dessa forma, não sei se todas as pessoas têm essa ideia, no momento em que nós subestimamos a figura do Bolsonaro e antes de 2018 nós seríamos incapazes de imaginar que esse cara chegaria à presidência da República dado ao histórico de mediocridade, de incompetência e inaptidão que foi esses 20 e poucos anos enquanto ele foi parlamentar nós nunca poderíamos imaginar que esse sujeito conseguiria chegar à presidência da República e eu acho que nós poderíamos ter feito mais para impedir isso. Então é uma forma o mandato o processo eleitoral é só mais uma ferramenta a forma de você dar o efetivo combate é nas ruas nas redes que agora nós temos mais essa ferramenta que são as redes sociais é nas ruas e nas redes a todo momento a gente está de forma de forma de que ainda que a gente põe a nossa vida em risco a gente está combatendo o Bolsonaro e o bolsonarismo o processo eleitoral a busca de um mandato é mais uma ferramenta mais uma forma de você estar contribuindo com essa luta. Sim Anderson outra questão que a gente tem que debater aqui e que com certeza é tema de discussão em um monte de lugares nos parzinhos da vida num caudil de trabalho é a questão dos privilégios todo mundo questiona todo mundo bate nessa tecla que tem que combater os privilégios eu queria te perguntar o que vocês vão fazer nessa questão como combater os privilégios quais vão ser as medidas que vão ser tomadas nesse sentido a gente tem no programa do pessoal a taxação das grandes fortunas né a nossa o programa do pessoal ele é efetivamente voltado para a redução desses privilégios é que existem hoje dentro da sociedade brasileira dentro do não do do funcionalismo público mediano né mas dos grandes dos grandes funcionários públicos os marajás digamos assim mas para que isso aconteça a gente não tem como fazer isso que não seja pela via legal né e para que a gente faça pela via legal faz-se necessário que a gente ocupe o parlamento para que a gente apresente projetos de lei e eu eu vejo que ao longo desses anos a estratégia que o pessoal utilizou para a conquista desses espaços foi corretíssima nós não precisamos nos submeter a financiamento de campanha por parte de terceiros de empresários enfim nós conseguimos manter o crescimento do partido sem provocar o inchaço sem ter participado da estrutura de governo a gente conseguiu através de um trabalho de base da construção de lideranças mesmo em algum momento que parecia difícil vou te dar um exemplo na última eleição em 2020 a gente teve a desistência do Marcelo Freixo que disputaria a prefeitura do Rio na última ele chegou e ia ao segundo turno contra o Marcelo Crivella nessa de 2020 certamente ele era o candidato se não fosse o candidato seria um dos candidatos mais competitivos mas por uma série de razões ele desistiu com a desistência dele o pessoal ficou muito receoso de não tendo uma candidatura forte como a dele a gente perder diminuir a nossa base onde nós tínhamos na capital seis vereadores o partido entendeu e a Renata estava em condições era uma grande liderança uma liderança que foi construída dentro do partido e que ela seria um excelente representante mas enfim mesmo que ela não tenha atingido a expectativa eleitoral que nós pensávamos ela contribuiu o papel como nossa candidata à prefeitura do Rio e ainda assim sem uma figura de projeção nacional como o Marcelo Freixo o partido conseguiu não só manter o seu número de vereadores como também atingir um número maior a gente saiu de seis vereadores no Rio para sete e agora a gente tem essa preocupação como eu disse para você as eleições são mais uma ferramenta é mais um instrumento mas existe uma a tal da nefasta cláusula de barreira idealizada pelo Eduardo para prejudicar os partidos de esquerda nós temos agora o desafio de fazer onze deputados federais nós temos nós temos atualmente nove deputados federais com a saída do Marcelo Freixo que foi do PSB nós temos nove deputados federais e nós temos o desafio de fazer onze deputados federais para que a gente possa ter acesso a comissões ter acesso ao fundo partidário e continue tendo funcionalidade dentro do parlamento né mas eu acho que para a gente poder combater os privilégios para a gente poder efetivamente apresentar um programa socialista e de esquerda a gente tem que fazer isso dentro da legalidade é claro sem deixar de estarmos nas ruas lutando como um partido efetivamente de esquerda um partido de classe sim e outro tema que é bastante discutido e que a direita usa muito é a questão da corrupção todo mundo bate nessa tecla eu ainda de forma superficial de uma forma rasa todo mundo bate nesse botão da corrupção eu queria que você falasse um pouco desse tema o que que se pode fazer para combater esse mal que é a corrupção a corrupção no Brasil ela se tornou uma coisa corriqueira é uma coisa que por algumas algumas não eles tentam passar a ideia que há um nível aceitável só que nós o pessoal desde a nossa do nosso nascedor desde a fundação do partido a gente vem com um programa efetivo de combate à corrupção as pessoas que construíram o partido que constituem o partido são pessoas que têm sua história uma história daqueles que tiveram no parlamento ou tiveram em algum alguma gestão eles têm uma conduta mas um histórico de uma conduta idônea de uma conduta ilibada e a forma que você tem combater a corrupção é você criar os mecanismos dentro do serviço público e investir em educação porque a corrupção se tornou algo estrutural você tem a ideia que o indivíduo tem é que ele vai participar de uma gestão pública e ele não tem um compromisso com a sociedade ele não tem um compromisso com o serviço público e ele não vai ser penalizado pelo que ele fizer então o que o pessoal tem para oferecer para a sociedade é o compromisso de combater a corrupção nós já temos uma legislação propícia para isso ela só tem que ser devidamente aplicada e os membros do partido tem um histórico de idoneidade para transmitir a confiança de que isso vai ser feito por nós sim já que você é do Rio de Janeiro uma questão que precisa ser resolvida é o caso Marielle Franco que foi feriadora pelo PSOL o que que vocês discutem sobre isso aí no Rio de Janeiro e como e como responder né e punir os assassinos de Marielle então o o o indivíduo que que matou a Marielle e o Anderson ele já está preso é o Rony Lessa todo todo o todo procedimento investigativo todas as medidas foram feitas não de forma não de forma satisfatória foi necessário a pressão pressão do partido foi necessário a pressão dos movimentos sociais foi necessário a pressão internacional para que essa para que essa investigação se desenrolasse então o assassino está preso seus cúmplices estão presos o que resta ser respondido o que resta ser detectado é quem mandou matar Marielle e isso a gente não vai falar de 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 algo que não esteja na nossa esfera de conhecimento mas as declarações do ex-governador o isso o Itzel é que eles estavam com a investigação em condições de descobrir o mandante e não só não só é claro que ficou claro que ele teve uma atuação corrupta em sua gestão no governo do estado mas fora essa parte né a parte que diz respeito a ao caso Marielle ele vinha fazendo o que deveria ser feito tanto que foi descoberto o assassino só não só estamos os anos estão se passando e a gente não consegue saber o mandante porque o sistema está contaminado talvez é quem sabe ao longo dos anos essa verdade seja descoberta né me parece até que o policial civil que estava a cargo disso hoje ele está na Itália né ele está na Itália sob receio de sofrer temendo pela sua vida né o cara que poderia trazer essas informações é algo assim que nos compete enquanto partido político enquanto cidadãos é fazer pressão né pra que os responsáveis atuem no no interesse de elucidar esse crime sim é e quais são as perspectivas aí do pessoal nessas eleições né do ponto de vista parlamentar de conseguir cargo então com a saída com a saída do do Marcelo Freixo com a saída do Jean Willian nós temos pessoas tão valorosas quanto os companheiros que embora tenham saído do partido continuam no campo de esquerda né Jean Willian foi para o PT Marcelo Freixo foi para o PSB candidato a governador pré-candidato a governador mas nós temos valorosos quadros no partido nós temos Chico Alencar nós temos Tarciso Gota nós temos Henrique pastor Henrique Vieira e tantos outros que vão ter a missão de atingir o necessário para que a gente avance e supere essa barreira essa cláusula de barreira né então acho que é isso aí né estamos aí eu estou falando especificamente do Rio de Janeiro mas acredito que essa estratégia essa organização está sendo realizada em outros estados né e parece que em São Paulo a Luísa Iludina ela iria ela iria se aposentar né mas me parece que já há uma ideia de que ela possa vir a manter a fazer esse sacrifício né de permanecer como deputada federal no partido e outras lideranças em outros estados do país a estratégia está sendo montada para que a gente apresente para a sociedade valorosos candidatos e valorosos candidatos para a gente ultrapassar a cláusula de barreira e conseguirmos continuar prestando esse serviço de excelência na qual aí você tem os últimos esses institutos que avaliam o desempenho dos deputados da Câmara você sempre tem os parlamentares do pessoal entre os os dez primeiros os dez melhores da Câmara dos Deputados então acho que isso aí né estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates quero aí agradecer ao Anderson me corrija se eu estou falando seu nome errado né por ter aceitado o convite né foi uma conversa boa né espero aí que que tenha sido uma conversa produtiva é algo que muitas das vezes falta num debate eleitoral né então passo a bola para ele de novo para fazer as considerações finais eu é que agradeço imensamente essa oportunidade é fiquei muito feliz né é um tema que eu gosto é um tema que é pertinente imprescindível né eu sou eu tenho 16 anos de magistério sou professor Anderson dia em sociologia e filosofia eu apesar de que sou um trabalhador comum né a gente tá sempre na correria da nossa vida cotidiana da nossa vida doméstica mas ainda assim eu procuro me dedicar efetivamente a minha militância na construção de uma sociedade melhor né e estamos num momento muito difícil né momento muito muito delicado isso não me desanima né e eu eu peço a vocês que não se desanimem a gente está conseguindo a gente está tendo êxito nas nossas ações e nós vamos conseguir vencer esse ano vai ser um ano bom pra todos nós vai ser um ano melhor pra todos nós nós vamos vencer obrigado aí pela oportunidade uma semana abençoada pra todos vocês então mais uma vez aqui agradecendo ao Anderson também agradecendo a você que estiver nos assistindo peço aí que se inscreva no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco curta esse vídeo comentem comentem curta outros vídeos comentem também né siga a gente no instagram mesa de debates curta a nossa página do facebook podcast mesa de debates de tudo um pouco e acompanhe o nosso blog do mesa de debates e lembrando sempre né como eu falei no começo da nossa entrevista né o mesa de debates junto com 80 organizações como pstu pessoal pcb sindicatos líderes né é da esquerda brasileira nós estamos chamando um ato no dia 22 de janeiro daqui 10 dias pra lembrar né o massacre né da ocupação do pinheirinhos em São José dos Campos pra quem é de fora né o mesa de debates né embora não tenha uma sede própria mas a gente eu tanto eu tanto o André Bontempo nós somos de São José né e nós resolvemos né se juntar a essa iniciativa né vai ser um ato que vai acontecer aonde onde esteve o terreno né a ocupação né no campo dos alemães e nós vamos né lembrar esse dia tão triste né na história tanto da região de São José mas na história do Brasil como um todo então quem for da cidade compareça quem for aí da região né compareça quem não for compartilhe essa iniciativa sindicatos né líderes né populares que assinem o Abaixo Sinado pra gente fortalecer essa luta e impedir que outros pinheirinhos aconteçam então fica aqui o recado mais uma vez né dessa iniciativa então muito obrigado a todos e até a próxima fui tchau